Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai fazer um vídeo fora da caixinha, sabe? Aquele vídeo totalmente diferente do canal, que você não gosta provavelmente, mas que se você assistir aqui eu vou agradecer demais. Esse vídeo aqui foi o PH que teve a ideia, lá do canal é o Ralfs, que é esse daí que tá aparecendo na tela pra vocês. Por sinal, o antigo canal do Depois, pra quem conheceu, né? Que é onde eu vou fazer a parte também. E ele postou aí pra mim, mandou pra mim e falou assim, depois vou montar um compilado aí de vídeos aí que eu acho engraçado e você faz um react aí desse vídeo e vamos ver o que você vai achar de cada vídeo, como você vai reagir na íntegra ali, sem saber de nada. Então vai ser algo bem espontâneo. Então se você puder vir comigo nesse vídeo pra acompanhar, pra gente ver se a gente vai achar graça juntos, então você tá convidado pra assistir esse vídeo aí. Então, bora lá começar esse vídeo, mas antes, vai deixando seu like aí, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativando o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando a gente trazer vídeo novo. Então, lembrando que tem vídeo pra caramba aqui no canal, tem muito conteúdo, basta você vir aqui dos nossos vídeos e dar uma olhada em tudo que tem aí que pode ser útil e agregar alguma coisa pra você. Então, bora lá e não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, vamos lá. Vou dar o play aqui pra gente começar. Então, vamos ver o que ele preparou pra gente aqui. Então, começando aqui a brincadeira. Como já dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Não entendi nada, mas beleza. É coisa besta assim que eu gosto. Olha os flags aí. A rua mais perigosa de todos. Esse eu vou conversar aqui, se eu já tinha visto. Mano, muito sem noção, né? Os caras colocam a faixa de pedestre ali. É o papito, a gente é inscritos, hein? Coloca a faixa de pedestre e me coloca o negócio do lado. As pessoas não seguem a faixa de pedestre no Brasil. No Brasil, eu acho que o calor do mundo, as pessoas... A única coisa que elas respeitam é isso. Aquela carona que ninguém espera. Vamos ver. Estou procurando uma perfeita... Oh, meu Deus. O que é isso? Tem um pôrdo... No meu carro. Mas que porra de parceiro que é esse, mano? Um pôrdo... É um... Um pôrdo... Não sei se a ideia do PH era fazer algo tipo assim... Tente não rir. Não sei. Se foi, está falhando miseravelmente. Mano, o que você está fazendo? Oh, você está amando. Como o quintal inteiro some em questão de segundos. Nossa, velho. Que merda, hein? O galo que tem um sério problema na troca de marcha. O galo. Tá tipo... Foi a ser do meu carro velho quando eu tentava fazer pegar no tranco no frio. Tinha que ficar segurando a chave e ficava fazendo esse barulho aí, ó. Até pegar. Eu gosto de coisa besta, assim. Bora aprender árabe. Como é que a gente fala o mundo? Mundo. Vamos primeiro falar mundo. Aí depois pra falar o mundo, eu vou colocar o artigo. Em área de artigo definido, que é dificílimo, né? Al. Al. Então vamos aprender mundo. Como é que eu vou falar mundo? Aí que tá. A gente vai falar... Começa com uma letrinha que não tem no português. É só isso. Só. É o... A. Igual de... Só que o man tá declinado com a vogal U. Movimento da man, né? U. Eu vou falar A. Então é igual assim, gente. Vamos supor. Qual é a letra B? Ba, bu, bi. Letra M. Vamos declinar com as vogais. Ma, mu, mi. Ta, tu, ti. La, lu, li. Agora a consoante é... Que bom é? Tá, beleza. É difícil? Só tem um esforço diferente. Mas difícil não é. Super fácil. Sinceramente, aqui ó. Ah, mano. É onde eu moro. Ai, chupi... Mano. Agora eu quero... Ah, ah. Tá? Ah, a emenda num A longo, tá? Ah, lam. Lam. Ah, lam. Ah, lam. Mundo. Ah, lam. Easy. Muito fácil. Bem... Facinho, facinho. Nada ao que parece. E aí, rapaz. Olha os cliques. Nossa, mano. Olha os flag, PH. Quem tem tem medo, né? Propaganda chinesa, né, mano? Pra quem não sabe, as propagandas chinesas e japonesas são extremamente bizarras. É nesse nível que é o pior, o verdadeiro motivo dos homens verem por... Eita! Com certeza, é claro! Justamente por isso, né? Mano, que merda! Mais uma da série, rir igual a inferno. Rir igual a inferno, entendeu? Cara com Parkinson depois de tentar coçar o saco. Entendi! Hahahaha Puta que pariu, PH! Tem criança no canal, mano! Dá licença! Quando a criança acaba com o reunião de família. Mamando uma mamadeira. Mamando uma mamadeira. Mamando uma mamadeira. Nossa! Mãe! Quem tá falando aqui na mesa é a Fernanda. Com licença! Foi minha mamadeira! Hahahaha A generidade de uma criança é demais, cara! Hahahaha Não sei! Acabou! Acabou, gente! Acabou! Então, diz pra gente aí! O que vocês acharam? Muitos vídeos aí eu vou confessar que ou eu não entendi a piada que ele quis passar. A ideia do vídeo. Ou simplesmente não é o meu tipo de humor. Eu não achei graça. Eu gosto de coisa besta, assim. Besta mesmo. Bem curta, assim. Que a gente vê ela ali no Facebook. Tipo, e aí vai. Essas coisas bem bestas, assim, que você não acha graça. Eu acho graça. Mas algumas coisas eu não achei. A questão ali da parte do chinês ali. São comerciais bagunçados. Comerciais japonês, chinês. É tudo essa zona mesmo que vocês viram assim. É um negócio sem sentido nenhum. Alguns podem até acabar ficando engraçados ali. De certa forma, fica engraçado meio pela forma da malícia, né? Tipo assim. Você pensa besteira, mas aí você fala. Putz. Aí no final não tem nada a ver. Mas diz pra gente um detalhe. O que você achou? Alguma coisa engraçada aqui embaixo? O PH tá aprovado? Ele pode produzir mais vídeos desse tipo pra mandar pra mim reagir? Ou ele tá reprovado e merece ser mandado embora por justa causa. Por não fazer nenhum vídeo engraçado? Então é isso aí. Curtiu esse vídeo? Não curtiu? 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 Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não tá inscrito ainda. E ative o sino de notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais também. E se você gosta do nosso trabalho. Tudo que a gente veio produzindo aqui no canal. E quer considerar apoiar a gente. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro. E apoie o nosso canal. Você também. E claro. Muito obrigado aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau. Tchau.